E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio da série de sobrevivência aqui no DayZ Brasil. E bom, no episódio passado a gente pegou o L, a gente viu alguns players e viu mais um L. Só que infelizmente a gente não conseguiu explodir o L deles, né? Gastamos bastante bala aí de AUG. Se você não viu, o episódio está aí na descrição do vídeo. E então assista lá. E mano, eu acho que a gente pode ir para Los Santos mesmo. Porque lá a gente vai encontrar mais PVP do que para cá. E talvez mais armas também. Deixa eu ver. É, vamos para lá mesmo. Bom, ficar andando de L sem chat é ruim porque o servidor quica quando spawna loot, né? Então, se me quicar para spawnar loot eu rodei. Vamos ver, não tem nada. Opa, parece que tem sim, mano. É, tem uma moto ali. Opa, tem um carro aqui, mano. Correu para ali. Opa, está ali. Morreu, mano. Aí sim, mano. Tamo com mais loot para a gente. Gastamos muita bala neles. Mas a gente conseguiu matar. Ó, camping backpack é igual a mim. SVD, mano. O sniper que eu precisava. Bastante coisa. Fudeu. Nossa, mano. Bobeei. Eles fizeram muitos, velho. Eu não preciso dessa shit. Bom, então. Aqui se encerra. É a primeira temporada de sobrevivência aqui no Daisy Brasil. É, a gente conseguiu fazer algumas kills. Sobrevivemos aí por quase uma hora. É, foi bom, mano. Foi bom. E eu vou... Nossa, mano. Eu estou muito puto, velho. Porra, mano. Que burrice. Foi nubice minha, velho. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E dê sua opinião aí sobre um servidor. Opa. Meu Deus. O que que é isso, velho? O que que foi isso? Será que alguém caiu e o L caiu junto, velho? Alguém caiu do servidor? Vamos ver. Não é... Eita, porra. Que? É, está faltando um motor, então nem vou atrás. E foi isso, então, mano. Deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que que você achou da série. Então, foi isso. Obrigado aí pelo apoio de todo mundo. E... Falou. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri